Música Música ขอรีวิวหมา สไปลปันหมาคืออะไร เบียนหัวไหมตึม ตึม ตึม ตึมทำไมนอนอย่างนี้ มันสบาย ไม่ใช่ อย่ามาเบียดพี่ นะ อย่ามาเบียดพี่ ตึม ดูพี่ข่ามที่ เคยปกติบ้างไหมตูม ไม่ถามหน่อย ตึมเคยปกติบ้างไหม ชีวิตนี้ ฮะ ชีวิตตูม มาตูมมาอินดี้ นี่ ไม่ ดูพี่ข่ามอัน ตุมเป็นบ้าอะไร ดูพี่ดิ พี่ปกติ ดูน้องดิ แม่ครับ พี่ปกติดีนะ น้องดิ Nomeque dentro da história Review de uma vida Review de uma vida Saia do mundo Che höher você não passa Ô makea ēmã Mãe 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 não sai para não, não sai para? Não sai para não Seja bem Gente, não quero mais Dois Estou nascimento para o selfie, como é assim? Ok, ok. Vamos, Tum. 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 Ah! E aí... E aí... Ela vai para ir para não. E também vai para o queira de queira aqui no entretanto. Muitas vezes vai para não no entretanto porque agora está na mão de queira. Vamos lá para um pouco de queira um pouco. Ela já está fechando. Mas o que ainda está feito aqui no entretanto. Smead que está com o cheio de muito bom. vergonha não tem quem realmente não tem quem aproveitar tem quem aprende se há mais não faz se deixa aqui me Ah! Não tem que... É que você acha que você gosta de pegar? Não... Você consegue pegar a mão de pegar. Estou negando? Estou negando? Estou negando? Estou negando? Estou negando? Estou nos voando por isso não acontece. Estou vendo mais algo agora. eu quero dar a bilhete vinha se acostumbreme este é o mundo fica até o mundo Ephia Não, 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 não. E aí 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 E aí